Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer a trança cascata, que pra mim é uma das tranças mais lindas que existe. Vamos aprender ela então. Bem aqui no começo, separa uma mechinha em três partes. Uma, duas, três. Aí, a mechinha aqui em cima vai passar por cima da do meio, a mechinha aqui de baixo vai passar por cima da do meio. Agora nós vamos embutir em cima, pegando uma mechinha, juntando com essa e passando por cima da do meio. E agora nós vamos deixar essa mecha, soltar ela e pegar uma outra no lugar e fazer a mesma coisa, passar por cima, ok? Vem aqui em cima, pega uma mechinha nova. Juntei aqui, passa por cima. Aí, agora eu vou soltar essa mecha, pegar uma outra e passar por cima, ok? Vamos pegar aqui em cima, vou juntar com essa, passar por cima, deixar essa, pegar uma outra, substituir e passar por cima. Pega uma nova mechinha aqui em cima, junta aqui com essa, engute, né? Alimenta, passa por cima. Vamos soltar a outra, substituir e passar por cima, ok? Vou fazer até aqui, vou fazer até aqui, poder encontrar com ela. Pega uma nova mechinha, divido em três partes, começa aqui, ó, passa por cima do meio e essa de baixo passa por cima do meio. Vem aqui, vem aqui, pega mais mechinha, embuto, passo por cima, vou soltar essa e já pego outra, substituir e passar por cima do meio. Vem aqui, vem aqui, vem aqui em cima, pega uma mechinha nova, passa por cima do meio, solto essa, no lugar vou pegar outra e já vou passar por cima do meio, ok? Vem aqui em cima, vem aqui em cima, pega uma mechinha nova, passa por cima do meio, solto essa e pega o outro. Vem aqui em cima, assim vai fazendo, tá? Até encontrar aqui, até encontrar aqui, acho que essa vai ser a última, pegou, mutiu. Aí eu vou pegar aqui essa outra mechinha, vou juntar aqui. E aí, fica.